Música Vamos começar o horatrilho aí Daquele jeito Vamos filmar a chegada do alienígena O que que tu tem a dizer João? Destruição Isso aí né, mais um dia de se fuder Ali vem o trouxão Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro O meu espial animal Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro Mas tu tinha que ter levantado meu Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro Engraçado Baixa a luz aí na minha cara Não vai aparecer ninguém Vamos ver o baneiro Isso aí agorizada Estamos começando a peleia Desceu o bagulho aqui Vamos ver o baneiro Vai o tombo Consegui Vamos ver o baneiro Vamos ver o baneiro Animar a tua mãe Lá de Abedo Rumo ao Queiroz Vinte e dois quilômetros Vinte e dois quilômetros A maior caminhada que já teve A maior quantidade de pessoas Tem três cabaços Três cabaços E um boiola que ia dar o cu com a câmera Porque ele quer ensinar a pessoa a ter experiência Depois te empresta Depois te empresta Em breve aí mais atualizações Vamos levantar o acampamento Peraí 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 Já quase quebramos o punk a pau Porque ele jogou um lixo no chão Já que ninguém mata o rubu Ninguém joga lixo no chão Vai ser mecológico Totalmente Esquizofrênico Esquizofrênico A palavra do João Satanás É o meu Deus Depois desse satanismo Nós vamos parar um pouco Falemos Estou fazendo um vídeo Primeiro vídeo O meu Aí galera Esse aqui é o trilho Esse aqui sou eu Esse aqui é minha barba Deu um olho aí Galizão Eu disse oi pro bosta Mano é animal Não enxerga as coisas Olha Olha Tem um baby Um baby Um baby criancinha ali Acabemos dele pra passar por um viado Se ele tava comprando muito caro Era dois viado Era dois viado Era dois ou era traveco Será? Era dois viado Ah Ah mãe não Tá esse aqui é o caminho O máximo que o cara não se perde Árvores Logo logo um túnel Quantos quilômetros andemos aí gurizada? Quatro e meio Agora vamos ver que hora é aí Pra nós ficar bem atualizados Ó Tô filmando Telefone ruim Meu baby é um toque Chegou em casa bem Sete e nove Pegamos o trilho Seis horas Andemos Uma média de Quatro e cinco Quatro e meio Quatro É Quatro e meio Por hora Ali é o seis No pauzinho Vamos pegar em São Paulo ali pelo dia É Vai demorar um pouco Em breve novas atualizações Aí vamos parar aí pra fazer o speedstop aí A gente vê aí 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 que nem o jovem Pancarema Gurizada chegando Aí gurizada Tem um que tá com um tigrão nas costas lá O que vocês acharam da experiência agora? Comunique Ali Votou em branco Votou em branco Fala Votou em branco Não Fala Vão parar fazer um Vão parar fazer um Vão vocês Mas por favor né Ó Tão filmando uma briga aqui ó Vai acontecer uma desgraça Aí vem Daqui a pouco vai aparecer as menino se comendo ali pelada ali ó Pegue meu pau Tem um bar no teu cu Oi meu bar Olha aqui que eu tô intertido Tá Câmbio Estamos chegando no tunel, 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 guribrada aí, certei, execu trilho, ou quadrilho. Sempre. Aí lá está o tunel, daqui a pouco nós passeamos lá dentro. Falou! Chegando no tunel, lá vem o Creyso, primeiro tombo tu já para com essa palhaçada aí. É bem, é mesmo. Mas quer apostá-lo? Está fazendo filme aí? Claro, né meu? Estou se filmando aí? Pode crer. Pode crer então? Pode crer. Estou se filmando, não tem o que fazer mesmo. Vários ângulos de uma mesma maçã. Vamos filmar aí o túnel da gurizada. Ô gurizada, vamos ali perder o cabaço ali primeiro. Está meio cabocera o túnel aí. Está atravessando o primeiro túnel. E aí, está indo uma guarela ali. Quebraram o túnel. Não tem o que fazer. Olha ali a aguinha, ó. Vem, vem. 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 Isso aí então foi o primeiro túnel. Vem. Vem. Vou sim. Ou de moeda e olha. A ouais. Meu carrinho. Faz a assinatura. Isso aí Gurizada. Até criaram. Isso aí, temos certo mal. Filmar um caimento aí Filmar um caimento Tá achando que tá filmando Claro que tô filmando os meridiques Filme os loucos né E os one night aqui Olha atrás de tu aí Tem que ter jogado aí em cima Acabou a alegria Curizadinha se arrumando O que vocês tem a dizer Onde louco Não vai seguir a gravação É vai quero só ver É alguém que sabe até o passado Onde eu Tem um tio com atua de tia ali Isso aí não fui não Não sei quem é que fez a palhaçada com o meu nome É o Tunnel Lift Não vou filmar porque não aparece nada né Mais em breve aí mais novas atualizações Vocês verem esse vídeo antes de nós Vocês roubaram a câmera de nós Falou Continuando então o documentário Ali mais um sensor Gurizada aí ó Pode crer Pode ver Pode ver com o pé Ficente Olha o sarampinha ali Olha o sarampo Pro bela cachumba Cris Tirou até a toca Ah não meu Mas pegar as frutas Eu adorei aí É só o jeito que moronasse Perrecagem aí ó Very good night Aqui o quilômetro Trezentos e doze Ali ó Só deixa eu correr na frente Essa sala é do florestilho que não vem Bah Henrique Henrique mulher Olha lá ó Então tá pode crer até mais Eu tenho Lá ó tem o Santaninha Mãozinha Drigziado Tá filmando Tá filmando outro Ah isso é mentira O alienígena já tá indignado da vida ali Que vai se matar Tá Sarampo Santaninha bombando Olha lá ó Olha lá ó Olha lá Makin off Makin off do making off A gurizada E diz um oi pra câmera aí gurizada E aí Agora testa aqui Que alto com os campos A gurizada Com os outros gurizada Altos gurizada É isso aí por enquanto Então depois tem mais Falemos Cessa aí Ah gravei o vídeo Quilômetro Trezentos e treze Gurizada Creição Certou Não Aqui ó Um desaforinho ali pro Santana Desaforinha Pedrinha Mais ou menos isso aí né Poxa Temos o Big Santana Bata em pedra pra caralho Aí meu Nossa O Guilherme Olha a primeira vez Só a primeira vez Quase fui pro céu Olha aí ó Nossa Saudade Nossa Olha aí Nossa Bata em pedra Não Vezendo aí pra lá Vai, vai Vai É pra gente Deixa Nossa Pra machucar Já já voltamos aí com a pedra aí, Tigran. Alto, lembra isso aí? Uma lupa, gurizada nova, aí. Já que ninguém quer me filmar, vamos tomar no cu, então. Não tem? Pera aí, vamos filmar o treino. Não, jogue tu aí, ó. Não, 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 eu que tenho problema. Eu nunca fiz um assim. Ó a pedra lá, quem quer ver, veja. Quem não quer, fecha os olhos. Cinco, quatro, foi. Ah! Estamos chegando no túnel da morte. O túnel da destruição, é a maior coisa. Quilômetro 314. Queroz. É dois e pouco. É dois e pouco. Segurizada. Muito tempo. Muito tempo na escuridão. Diga uma coisa aí, João Pagano. Muito tempo na escuridão. Outra coisa, louco. Olha o jacaré ali, olha. O bicho, o bicho, o bicho. O Zé, como é que é, o Zé Jacaré, olha lá, olha. O jacaré, o jacaré, é o jacaré, é o jacaré. Ali é a placa do túnel, olha. O zé, o jacaré, não diz nada. O jacaré, o bicho, é o jacaré. Aqui tem a cachoeiriz. Isso aqui não tinha uma vez. E lá o final da vida de todo mundo. Fiquei fora ali. Grupo D2. Isso aí, em breve, novas atualizações. Temos aí saindo quarentão. Todo mundo vivo. Chegou uma coisa aí, João. Tá chovendo dentro do túnel. É mais ou menos isso aí, daqui um pouco. Parar pra comer um bagulho. Vamos voltar pro Santana. É isso aí, gurizada. Até a próxima. É um oi pra câmera aí, gurizada. Qual é a tua opinião? Tá cuidando, hein? Um pouco de dor nas pernas. Logo, 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 mais pelado. É isso aí, grande opinião. Lá vem a gurizada. O João com o cabelinho de Jesus. Vocês sabem que vocês vão chegar lá e tem que voltar tudo, né? É meu? Tem uma queda d'água. Agora nós vamos fazer um assassinate aqui. O que o João tem a dizer sobre isso? É? Não, 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 não. Ano, é massa, caramba, olha. Eu não consigo abrirpis aqui. O quê? Mas... Esse aqui é melhor do seu. Qual é o termo? STA Precisa de ajuda Precisa de ajuda Aeroglades Aeroglades Você está torto? Califórnia Meu amigo O que é o louco ser profissional? Tudo errado Estou meio assombreado V Ixi Chega de ver Vá meu E agora Vá lá Buscar outro Vá Meu Never Never forever Então tá Gurizada Isso aí foi isso aí Valeu Veio te dando uma mijada Gurizada no Pelotas Bem-vindos 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 Na cidade Nights in the day Tu nunca viu ele de verdade Assim Bonitaço Assim Matava nublado ainda Sem Mais Não Sim do Eu fui lá de vacaria para descansar ali no Queiroz, mas vá se esconder, descanse em casa, trouxão. Vou montar acampamento, vai se poder. Ainda bem, nós podemos ficar bem tranquilo aí. Valeu, cruzado, isso aí, valeu! Ficou legal de jogar coisa, o carro dele é legal, né? A outra vez que a gente vê, ele estava... intuitivo, tentando, estava foda. Está acabando a bateria, acho. Nossa, o cara vai te filmando, ele dá bem pra dar o... Só que o problema é que eu tenho mais quatro pilhas. Câmera de merda, quer me fazer, se fazer de louco? Sai da frente, sai da frente! Isso aí, depois eu mostro um vídeo que presta aí, valeu, cruzado. Isso aí. Ah, vai! São os animalão, meus pés são os animal. Nossa, fora, meu! Cuatro, dois, dois, dois! Ah! Ainda que é o tirenho. Olha, o leite acabou. Os caras estão deixando de um destaque bem em cima. Isso aí é uma novidade para todo mundo que assistiu. Nunca fizemos isso aí na vida. Aqui o pneu light, mas tinha que entrar na casinha estragada ali. Não vale a pena entrar, ir lá e voltar aí só para... Mas já não tem trilha. Ela só tem o principal. Vamos ver qual é que é. Em 2010 isso aí estava em pé, cara. Não, mas o teto lá dentro curta. Aconteceu um desmoronilates aí. Não quer meter um simbolzão aí. Com certeza. Tem uma pagulizada aí que não se ligou. Olha, vem cá curtir. Quando eu vim aqui com os pés em 2010 isso aqui estava em pé. Nós íamos posar aqui. Vai, meu pai. É, pô. É, pô. Vamos filmar. Ah, deixa eu filmar aí o vídeo. Eu já estou deixando uma foto. Vamos passar a sequência aqui. Como eu queria. Olha, você está filmando, olha, cara. Você está filmando. Você está filmando. Você está sendo filmado. Ali tem uma sacanagem, né? Com você. Chiclé. Chiclé, né? Isso aí, gurizada. Cansou meu braço. Valeu. Vamos ver se os piá montaram o acampamento. Queiroizão. Provavelmente depois passe um trem. Temo aí, né? Vai saber. Quero ver se está tudo pronto. Estão lá me arrumando aí. Curizadinho. Os loucos lá descansando. Fazendo nada, tem uma boa de força, né? Não pegou os uns porque eu estou caminhando. Não vai focar. Focar. Isso aí, os piá tem um fogão ali, né? Bem-vindos todo mundo aí, ó. Queiroz. 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 Tem um morto ali. Queiroz. 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 Algurizada. É isso aí,Doesnado. Tá. Jogão. Eu não quero acreditar que vocês não montaram as barracas. Onde? Faça ali. Faça ali, onde? Erga o louco no soco. Não, mas tem que ser tu, homem. Tem que ser tu, porque eu quero dizer que tu vai entrar no saco do louco. Não, mas o saco é meu. Sartei. O que é que tu falou? O que é que tu falou, meu? Ei, pô, o que é que tu disse? Ah, natureza. Quer ver. Ah, tu tá trapaceando aí, meu. Olha, tu é o homem saco, ali, ó. Tu é o homem, eu dei do chão e tu parece um daqueles bichos cabeludos. Aí, ó. Vai virar uma borboleta ali. Vamos trancar o louco pendurado. Pendurar pro trem levar, tá ligado? Vamos empurrar aí, entendeu? Tão, meu. Tão, meu. Tá. Tem bastante coisa que eu uso do bairro lá, mas do lá, naquela, como é que eu posso dizer, o método, do gelação, avanço. Do bairro, você faz 5, 7, 7, depois eu devo a 5, 8, depois eu devo a 5, 8, depois eu devo a 5, 9, sabe? É o que eu tô fazendo. Mas tu me perdi nas contas, já, bonitinho. Ai, não é direito, tá me filmando isso aí, mano. Não é contigo a situação. Gurizada é eficiente, aqui, ó. Tu não presto. Olha só, o cara enxerga o túnel, tá aqui, ó. Isso aí, gurizada, isso aí foi um isso aí. Na Amazônia, diariamente são desmatados mais de 3 mil quilômetros de árvores nativas. Os cangaceiros, que recebem salários miseráveis, são escravizados até a morte, acabando com a natureza brasileira. Essas e outros reportagens aí, no Globo Repórter. Lembramos que aqui ao lado temos o autódromo de Queiroz. Processo de barragem quase concluído. Com a mão, gurizada. Pranchaçando aí, ó. Visionations aí. Dá, só tá aqui mesmo, cara, a gente enxergar as coisas. Logo mais desceremos ali, ó. Vou dar um zoom lá, ó. Foi, cara. Ih, não dá zoom. Bá, tô fazendo um vídeo aqui mesmo. Como prometido aí, ó. Lá, pô. Vamos lá pra dar zoom, bosta. Isso aí. Isso aí, né? Novamente aqui no Pelotinha. Subimos aquele inferno ali. Vamos lá. De a pele, esse morro, que não termina. Nós vamos gravar a novidade. Mas eu nem apago a subir. Onde? Tente pegar a câmera. Então, consegue lá na ponta? Muito louco isso. Como? Pegar a ponta. Tipo assim, ir bem na ponta lá. Esse aqui tá meio... Não, esse aí tá perigoso. Não, não vai, não vai. Bota uma bota na mão. Não, meu. Consegue aí? Não, mas não fica bonito. Bota o bagulhinho aqui na mão. Mas já tá? Foi, aqui ó. Foi, ele lá. Foi. Espera depois terminar. Não, esse é o nosso. Pronto. Pronto. Bem certinho, ó. Bem certinho. Bem certinho. É que é pequeno, né? Olha a bomba. Tem que acertar uma na outra. Tem que largar de barriga, assim, só. Foi. Ah, não. No! São anos de experiência, né, cara? Isso aí não é de hoje. São anos de experiência. É. Temos que dormir, né, Grisada? Falou. Aqui é o Sound of the Point. Olha lá. Aqui é o Sound of the Point. Olha lá. Parcou. Primeiro. Você tem que atirar uma na outra, depois um montinho, vai sair aqui. Eu já estou no réu. Estou. Está filmando aí? Estou. Estou. Nossa, o chameleador adora, né? O chameleador adora, meu. O chameleador adora, meu. Calibre 50 bagulhas. Olha só, olha. Fazer mais um. Ah, chega ali, seu mano. Não, não. Só mais um. Olha, vai entupir o rio ali embaixo. Jogar. Jogar. São com cacete, meu. Aí, que eles já não gostam. Jogar umas 80 pedras ali. Imagina, nós aqui em cima. É, mas as vezes ele passou quando nós estávamos lá no rio, nós nem ouvimos. Não escuta? Não Tá, tu vai jogar tudo as pedras Nossa, é isso Eu caí Filmaremos? Filmando Foguetório Parece, parece, parece Chega a coisa A continuação do DVD Deu, deu, tchau E foi meio bosta Mas foi legal Tá ligado E foi meio bosta